Nesse mundo, Satanás será seu nome, arquiteto da destruição! Nesse mundo, Satanás será seu nome, arquiteto da destruição! Nesse mundo, Satanás será seu nome, arquiteto da destruição! Nesse mundo, Satanás será seu nome, arquiteto da destruição! Nesse mundo, Satanás será seu nome, arquiteto da destruição! A CIDADE NO BRASIL Amém Amém Isso aí, vocês são do caralho, porra!